Olá rapaziada, sejam todos bem-vindos, estou mostrando esse automodelo que foi comprado pelo Fabrício de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele está levando esse carrão, automodelo, escala 1x8 da marca HSP, modelo Monster Truck, tração 4x4, que conta com motor SH21 Nitro, a combustão Nitro ou Glow, como alguns dizem. Possui câmbio de duas marchas, duas velocidades, rádio 2.4 GHz, modelo GT2. Ele vai com ferramentas, acessórios, manual, é um carrinho, ou carrão. Novo, completo, original, montado, verificado, pronto para rodar. É completinho. Esse automodelo tem sido comprado por pessoas de todo o Brasil, tem feito sucesso. Quem comprou gostou, quem ainda não comprou está querendo comprar. Tem excelente arrancada, excelente desempenho. Excelente qualidade. Amortecedores metálicos, chassis em alumínio, o carro totalmente enrolamentado, suspensão configurável, você pode ajustar, caster, cambagem, enfim, servo de direção e acelerador já colocado. Então vamos lá, quero mostrar detalhes do carro mais de perto. Esse que vai para o Fabrício de Belo Horizonte. Esse aqui é o controle remoto, 2.4 GHz. Original da fábrica HSP. Aqui você está vendo o número de inscrição. automodelo, ele vai lacrado, né? Você vê aqui também o manual do automodelo. Ele contém a referência numérica de todas as peças do carro. Então, está aqui, por exemplo, você vê a foto e o número de cada peça e o nome. Se você precisa de uma peça de suspensão, peça de... Se você precisa de um parafuso, pneu, roda, chassis, se você precisa de servo, bolha, enfim, o que precisar, está no manual junto com o número da peça. Você observa aqui que ele tem o manual do controle remoto e o manual do automodelo. Aqui estão os grampinhos da bolha, eu tirei os grampos para poder tirar a bolha e mostrar a parte interna do carro. Kit de ferramentas é o Starter Kit, o famoso chave de fenda, chave Philips, chave estrela grande, chave estrela pequena. Aquecedor de vela, que já conta com a própria bateria encaixada, conectada, bateria do aquecedor de velas. Recipiente de combustível vazio. Aqui ele é transparente, né? Você não consegue ver muito bem na imagem porque ele é transparente. Ele já vai com a tampa e o cano que completam o recipiente de combustível. Essa aqui é a caixa Starter Kit da marca HSP. Mas independente da marca, o Starter Kit é padronizado, então ele sempre vai conter os mesmos itens. Virando a caixa aqui, deixa eu mostrar... Ele vai com o carregador da bateria do aquecedor de velas. Dentro da mesma caixa. Essa caixinha de isopor vai dentro dessa embalagem e vai junto com o automodelo dentro da mesma caixa. Aqui você vê a caixa original do carro. Original da HSP. O Fabrício escolheu a cor verde com preto. Eu estou tirando a bolha para a gente mostrar detalhes da máquina, né? Motor SH21. Já conta com filtro de ar colocado. Ali você vê a engrenagem central de aço. Câmbio de duas marchas. Montadinho. Tanque de combustível com as bandeiras já conectadas. Escapamento cromado. Metálico. Servo de direção. Está aqui já colocadinho, montado. Chassis metálico em alumínio. Esse aqui é o servo de acelerador e freio. Aqui você observa a parte interna da roda dianteira lá do direito. Suspensão. Montada. Torre de amortecedor metálica. Amortecedores metálicos a base de óleo. São hidráulicos. Aqui você está vendo a parte interna da roda dianteira lá do esquerdo. Suspensão ali toda colocada para choque dianteiro. Observe em detalhes a qualidade da montagem do carro. Excelente qualidade. Excelente acabamento. Carburador. Carburador. Aqui você vê carburador do motor já instalado. Tudo completinho. Torre de amortecedores metálica. Amortecedores também metálicos e hidráulicos a base de óleo. Aqui você está vendo a parte interna da roda direita, traseira. E aqui, a imagem de ponta cabeça, mas você vê a imagem, a parte interna da roda dianteira, aliás, traseira, lado esquerdo. E virando cá, eu quero mostrar o chassis. Suspensão. Então, eu sempre aviso o pessoal para não fazer uso normal desse automodelo sem amaciar o motor. Você deve amaciar o motor. As instruções, o passo a passo para fazer isso, você recebeu na mensagem que... Via e-mail. Onde está o link que te levou esse vídeo que nós postamos no YouTube. Então, ali você recebeu uma listagem de itens de verificação, lubrificação, aperto e parafuso, manutenção, etc. E, principalmente, a questão do amaciamento do motor, este que fica por conta do comprador. É um processo simples, fácil, rápido. Não é um bicho de sete cabeças. É bem tranquilo. Basta seguir o passo a passo. O que não deve acontecer, o que não pode acontecer, é você fazer uso normal desse carro, botar no chão, botar para correr sem amaciar o motor. Se isso acontecer, você pode estragar, danificar seriamente o motor e, com isso, perde a garantia. Por quê? Porque as instruções foram dadas e isso só vai acontecer se o cliente não seguir as orientações, as recomendações passo a passo. Mas, fazendo isso, está tranquilíssimo. 99,99% dos nossos compradores conseguem fazer o amaciamento tranquilamente. Por quê? Porque é fácil. É tranquilo, é rapidinho. Você vai gastar em torno de seis, sete tanques de combustível, deixando o carro girar na marcha lenta. O que não pode fazer é altas rotações, aceleração brusca, fazer o motor girar em alta velocidade, não pode. Enquanto ele estiver antes e durante o processo de amaciamento, você não pode dar pau nesse motor, de jeito nenhum. Vai suave, deixa ele na marcha lenta. Terminou seis, sete tanquinhos de combustível nitro, esse tanquinho aqui, 125 ml, né? Aí, está feito, é só correr para o braço e se divertir. Vamos colocar, encaixar a bolha aqui. Cadê o buraco? Prontinho. Esse suporte da bolha, aqui vai um grampo, aqui vai outro grampo, aqui outro grampo e aqui outro grampo. São esses grampinhos aqui que eu tirei, eu já vou colocar de volta. Daí vamos embalar o carro e mandar para o Fabrício em Belo Horizonte. Valeu, Fabrício. Se você permitir, se puder, manda uma foto para a gente, uma foto sua segurando o carro, que a gente gostaria de colocar no vídeo para mostrar para os nossos clientes, os modelistas gostam de ver o pessoal aí segurando o carrão na mão. Beleza? Então, parabéns pela compra, espero que se divirta, aproveite bem aí o produto. Valeu, valeu, um grande abraço e qualquer coisa fale com a gente, estamos à disposição. Pedics Comercial, até a próxima e um grande abraço. Pedics Comercial, até a próxima e um grande abraço.